O sucesso toca aqui Silvio Sofrência, aqui a sofrência é garantida Chama que é sofrência, papai Manda-nos um especial, paredão, pangadeixo, assim ó A lua com certeza está de prova Nas noites em claro que eu vivi sem você O vento traz seu cheiro toda hora Assim fica difícil te esquecer A lua com certeza está de prova Nas noites em claro que eu vivi sem você O vento traz seu cheiro toda hora Assim fica difícil te esquecer Se a lua soubesse falar Queria que ela fizesse um favor pra mim Te encontrar e te contar O quanto eu sofri quando te perdi Lua ou lua Diz pra ela que estou aqui Chorando Esperando ela voltar Lua ou lua Diz pra ela que estou aqui Chorando Chorando Esperando ela voltar Silvio Sofrência, aqui a sofrência é garantida Manda-nos um especial pra torre SM Chama que é sofrência, papai Silvio Sofrência e agros teclados A lua com certeza está de prova A lua com certeza está de prova Nas noites em claro que eu vivi sem você O vento traz seu cheiro toda hora Assim fica difícil te esquecer Se a lua com certeza está de prova Se a lua com certeza está de prova Nas noites em claro que eu vivi sem você O vento traz seu cheiro toda hora Assim fica difícil te esquecer Se a lua soubesse falar Queria que ela fizesse um favor pra mim Te encontrar e te contar O quanto eu sofri Quando te perdi Lua ou lua Diz pra ela que estou aqui Chorando Esperando ela voltar Lua ou lua Diz pra ela que estou aqui Chorando Esperando ela voltar E o número do sucesso é 3953-4359 Silvio Sofrência E agros teclados Silvio Sofrência Aqui a sofrência é garantida Opa, tamo junto Silvio Sofrência novamente Aqui no Busco Top Show Pessoal Esse daí Impediu O pessoal dele aí mesmo O Iago Teclas O tecladista aí do Silvio Sofrência E tamo junto Ele pediu pra gente Ele é da cidade É uma cidade da Bahia aí, tá? E nós vamos Estamos aqui pro lado da Bahia Mas estamos aqui na Salvador Nosso simulador Hoje é 15 minutinhos, né? Mas se atingir aí Umas pontuação aí Tiver mais música Nós vamos fazer carreta na live, tá? Então tamo junto Silvio Sofrência Abraço pra todos os nossos amigos do canal E todos os divulgadores E também nossos amigos da nossa live carreta Pessoal do Chat Love Então bora lá Solta mais uma Silvio Sofrência Hoje é 15 minutos Sucesso Silvio Sofrência Aqui a sofrência é garantida Você não precisa De nem um livro de alta ajuda Você só precisa De um cheiro meu na sua nunca Você não precisa De uma sessão de terapia Você só precisa De uma noite mal dormida Um marca com outro Um barzinho Na sexta Um hotel no domingo Mas não aguenta os dejavos Comigo Sua vida vai ser isso aí Enquanto não admitir Que Sou aquela saudade ruim Que você quer sentir Sou a pessoa que odeia Mas que vem aí Eu sou aquele nunca Mas se quer me repetir Que eu tenho a voz Que te arrepia Mas se quer ouvir Me desbloqueia aí Me desbloqueia aí Silvio Sofrência Aqui a sofrência é garantida Você não precisa De nem um livro de alta ajuda Você só precisa De um cheiro meu na sua nunca Você não precisa De uma sessão de terapia Você só precisa De uma noite mal dormida Um marca com outro Um barzinho Na sexta Um hotel no domingo Mas não aguenta os dejavos Comigo Sua vida vai ser isso aí Enquanto não admitir Que Sou aquela saudade ruim Que você quer sentir Sou a pessoa que odeia Mas que vem aí Eu sou aquele nunca Mas que se quer repetir Que eu tenho a voz Que te arrepia Mas se quer ouvir Me desbloqueia aí Me desbloqueia aí Me desbloqueia aí Me desbloqueie aí Silvio Sofrência Aqui a sofrência é garantida Silvio Sofrência Aqui a sofrência é garantida O SICENSE TOTOTOMICA Aqui Maturidade Essa é a hora de parar E você não sabe Daqui a pouco vai virar Inimizade Há quanto tempo Você não sabe o que é saudade O nosso abraço Virou mais se bebe O nosso beijo Tá cheio de espinho Na nossa cama Nada acontece Você tá sozinha Eu também sozinho Só tá faltando O oficializado Que acabou Nessa casa Não tem Nenhum bingo de amor Só tá faltando O oficializar O fim da gente Nem é um pouco Parar por aqui Do que é triste Pra sempre Pra sempre Só tá faltando O oficializar Que acabou Nessa casa Não tem nenhum Perigo de amor Só tá faltando O oficializar O fim da gente Melhor um pouco Parar por aqui Do que triste Pra sempre Vim Silvio Sofrência Aqui A sofrência É garantida Maturidade Maturidade Essa é a hora de parar E cê não sabe Daqui a pouco Vai virar inimizade Há quanto tempo Cê não sabe O que é saudade O nosso abraço Virou mais se bem O nosso beijo Tá cheio De espinho Na nossa cama Nada acontece Cê tá sozinha Eu também Sozinho Só tá faltando O oficializar Que acabou Nessa casa Não tem nenhum Perigo de amor Só tá faltando O oficializar O fim da gente Melhor um pouco Parar por aqui Do que triste Pra sempre Silvio Sofrência Aqui A sofrência É garantida Bacana Linda Linda Voz Ótimo Repertório Silvio Sofrência É sucesso Total Vamos aguardar Vamos aguardar Chegar mais o CD Nós vamos ter Carreta na live Com mais de uma hora Até duas horas Na live Hoje é só isso Aqui mesmo Abraço aí Pro Iago Tecla de sucesso Possível Sofrência Muito bom Tamo junto Ficamos por aqui E